Calma, 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 calma Não, 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 não Tem cara aqui na frente, japonês Filona Cheguei um ali Só que tava atrapalhando com o cara Quebrei ele Derrubei, japonês Derrubei Derrubei lá, aquele lá, derrubei Ali ó, tem um correndo na minha frente Marca, marca pra mim Marca a cheque dele É isso? Arrr Que se encove São ali, cinco, cuidado Derrubei um, derrubei um Que se encove 3